Fala galera do YouTube, eu sou o Nabra Vida O vídeo de hoje é fazer um teste Como é que o carro está se comportando Após a troca do fluido e filtro do câmbio automático A gente vai fazer um teste Estou aqui no teste de rua Eu percebi também pessoal que o câmbio ficou mais macio Ficou mais gostoso De engrenar as marchas Ficou bacana Chegando aqui no farol Estou aqui na cidade, minha terra natal Para quem não sabe, eu sou de São Bernardo do Campo Nasci aqui, me criei aqui Certo? Estamos chegando aqui no Alto Posto Fevereiro Olha lá a bandeirinha do Shell Olha aí pessoal Estamos chegando aqui no Alto Posto Fevereiro Onde que eu abasteço o carro Note o chão desse poço Um brinco Você não vê mancha de óleo, não vê nada Olha o cuidado que o pessoal tem aqui Produto de qualidade Estamos aí completando o tanque Desse verdadeiro tanque de guerra Na minha opinião O carro que a Nissan acertou Bom pessoal, estou aqui em frente A fábrica da Mercedes-Benz E agora vamos fazer o teste aqui Da troca de marcha Do Nissan Tida Eu percebi que após a troca do fluido Da transmissão automática Para engrenar aqui Ficou mais macio Ficou mais confortável aqui Então vamos lá Colocamos em D Colocamos em D Bom pessoal, fechei todos os vidros aqui Vamos escutar o barulho exato Da troca de marcha Tá em primeira Segunda Terceira Terceira Eu percebi também Eu percebi também que após a troca do fluido Da transmissão automática A troca de marcha Ela ficou mais macia também Ficou mais suave Para trocar uma marcha para outra Notei essa diferença Bom pessoal Outra dica importante também aqui no Nissan Tida O câmbio aqui na posição 1 É ideal para subidas Morros, barrancos muito forte Né Ou descidas Que é Uma descida muito forte Nessa posição aqui Ele aciona o freio motor Bom pessoal Bom pessoal Aqui na segunda marcha É ideal também para subida Ou descida Utilizando o freio motor Pessoal Uma dica também de extrema importância Se você estiver Andando na opção D De driver Você não pode reduzir Para 2 Aqui ó Nunca faça isso Se você reduzir para 2 Se você estiver Acima de 100 km por hora Por exemplo Se você estiver a 120 km por hora Você não pode fazer isso Você pode correr um sério risco Um sério risco De danificar o câmbio Tá Outra coisa também Dar 2 Dar 2 Eu volto aqui Para 1 Se você estiver acima de 55 55 km por hora Também não pode fazer isso Por exemplo Se você estiver a 60 km por hora Na 2 Você não pode jogar para 1 Tá Isso também danifica o câmbio Bom Aqui só para reforçar Aqui Para jogar aqui Do neutro Para ré Sempre com o carro Totalmente 100% parado Bom pessoal Essa informação Ela consta aqui No manual Tá O manual Aqui Nós temos 10 módulos Você vai aqui No módulo 5 Módulo 5 E na página 13 Tá Tá aqui 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 Não reduz as marchas Quando a velocidade Do veículo For superior Aos limites A seguir Tá vendo No caso aqui Primeira marcha Se for superior A 55 km por hora E a segunda marcha Se for superior A 100 km por hora Não pode Tá bom Bom pessoal Não se esqueça De inscrever Nosso canal Curta Nossa página No facebook Clube Segredos Do Nissan Tida E não esqueça De deixar seu like Valeu E aí E aí Obrigado.